Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo do Verdão MVVC. Peço like pra vocês, vamos participando. Se inscrevam no canal pra quem não é inscrito. Façam propaganda do canal pra quem ainda não conhece. Eu sou o Tito Zé e aqui a gente fala do Verdão com o maior amor possível. Vamos falar sobre o mercado da bola e algumas notícias outras. Vamos começar pelo mercado da bola. Na sexta-feira da semana passada, eu participo de um grupo aí que o que está no grupo tem que ficar no grupo. E um dos participantes disse a seguinte frase. Quinta-feira pela manhã, vocês vão ver circulando um nome de um zagueiro que a maioria dos palmeirenses não vão gostar. Fiquei pensando, até pensei em fazer um vídeo. Falei, ah, não vou fazer não porque depois não acontece. Eu fico como mentiroso. Mas enfim, e hoje pela manhã, estava conversando com um amigo meu e eu conversei com ele sobre o Davi Luiz. Mas nada que eu soubesse de alguma coisa, não. Vou ser sincero, não sabia de nada. E conversando com ele, falei, ah, o Davi Luiz tem 30 anos, é um jogador que já jogou com o Felipão, o seu contrato está sendo encerrado. E é o típico jogador que o Matos gosta. Aí o cara falou, não, o Davi Luiz não, ele é gambá, ele já declarou que é gambá e tal. Também não gostaria do Davi Luiz no Palmeiras por essas características. E pronto, parei de falar, ponto final. Aí eu joguei essa pergunta nos grupos do WhatsApp. Vocês gostariam do Davi Luiz no Palmeiras? Aí foi muito dividido, né? Ah, gostaria, não gostaria, gostaria, não gostaria. Aí passou umas três horas, o Fernando do Insta Verde me procurou para perguntar para mim se eu estava sabendo alguma coisa sobre o Davi Luiz. Falei, não, não estou sabendo e tal. Aí eu falei, inclusive, as fofocas começam dessa forma, desculpa que passou uma moto. E falei para ele, ó, as fofocas começam assim e tal. E surgiu na Fox que o Davi Luiz estava sendo procurado pelo Palmeiras para ser negociado. E agora um amigo meu realmente falou, um dos amigos falou para mim duas notícias. A primeira, eu posso falar, é realmente o Davi Luiz, por coincidência, ou não, sei lá, ele realmente está sendo procurado, não que vai fechar com o Palmeiras, mas ele está sendo procurado para saber proposta, ele viria de graça, é um jogador que vai vir de graça, se for vir para o Palmeiras, bababá, bababá. Essa é a primeira, que eu quero deixar muito aberto para vocês participarem e dizerem, vocês concordam, vocês gostariam ou não gostariam. a segunda, a segunda é mais bombástica, a segunda, eu não posso falar o nome do jogador, mas eu posso falar que ele não é brasileiro e ele não joga no Brasil, ele joga no Bayern. E não é o Rafinha, porque ele não é brasileiro. Mas o Palmeiras, acabou o jogo do Zé Roberto, entre, da despedida do Zé Roberto, ele vai pegar um avião, vai até a Alemanha e vai tentar negociar com esse jogador. A única coisa por enquanto que eu posso falar, isso é fato, isso é verdade, vocês vão ouvir por aí, não sei se vai conseguir ou não, mas se conseguir, vocês vão ver que vai ser uma puta jogada da Puma, da Crefisa e do Palmeiras. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos que o show não pode parar.